Um trator foi recuperado pela polícia rodoviária durante a operação Acorda Motorista em Casa Branca. O maquinário foi interceptado com dois homens na rodovia Prefeito José André de Lima. Com a dupla foi encontrado ainda um bloqueador de sinais eletrônicos que teria sido usado para desativar o rastreador do veículo roubado. Ambos foram presos em flagrante e a máquina agrícola foi devolvida ao dono.